Todo mundo comeu, todo mundo é meu, só eu não Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu.